O Cotuca busca sempre a excelência do seu ensino por meio de profissionais altamente qualificados, no seu corpo funcional também profissionais que estão atualizados ao mercado de trabalho. Temos a premissa de buscar o ensino de excelência por meio de metodologias ativas de aprendizagem, onde o aluno é protagonista do seu próprio conhecimento. Ele tem esse foco na profissionalização. Você sai com mais responsabilidade, com mais senso crítico, com mais organização. Você desenvolve isso durante o curso, porque a própria ideia da profissionalização leva a isso. O aluno chega aqui com aquela expectativa grande e quando ele termina, a gente vê que ele já está transformado. O curso traz muito amadurecimento para ele. Muitas coisas que você aprende aqui, que é resolver problemas, você vai levar para qualquer área profissional. Resolver problemas é uma habilidade que qualquer pessoa de sucesso no mundo profissional tem que ter. A gente prima pela qualidade dos cursos e a gente tem retorno. O aluno do Cotuca faz diferença quando ele vem trabalhar conosco, quando uma empresa fala isso para a gente, quando uma clínica fala isso, que ele tem diferença, porque o aluno chega muito bem preparado. Somos exigentes, porque a gente prima pela qualidade. Nós temos um corpo docente bastante qualificado, especialistas, mestres, doutores, que se atualizam constantemente e muito envolvidos na questão científica, com produção de conhecimento. É um lugar de muito potencial para você crescer pessoalmente, profissionalmente. Existem diferentes oportunidades do aluno ter uma experiência internacional. Então a gente tem alunos aqui que já conseguiram participar da internacionalização por participação em Olimpíadas Internacionais, apresentação de trabalho em congresso com trabalhos de iniciação científica, ou um projeto próprio que a Unicamp tem, que anualmente ela disponibiliza vagas para internacionalização, em que o aluno sai daqui do Brasil para ter uma experiência de conhecimento de um outro colégio técnico que funcione em algum outro lugar. E não é só a questão de estudar também lá, porque eles têm oportunidade de vivenciar essas aulas lá fora, mas também de conhecer outras culturas, de conhecer outros lugares. Um ambiente de muito debate, de debate de ideias, que são bem abertas, de qualquer assunto, sem censura. A gente acaba desenvolvendo crescimento intelectual. É uma escola em que a gente aprende a criar um senso de comunidade, um senso de solidariedade, de atuação, buscando sempre qualidade. Eu diria que o que nós temos de diferença é a marca Unicamp, que nos dá um selo de qualidade altamente reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Nós somos uma escola pública, gratuita, temos um processo seletivo sempre no final do ano, temos em média 5 mil candidatos, então a concorrência é bastante grande. Entrar aqui é uma vantagem que você tem para a vida. Nós temos o nosso núcleo de estágios, que recebe constantemente visita de profissionais, de várias áreas, de várias empresas regionais, e que vêm ao Cotuca buscar esse profissional. Esse aluno ainda estando em processo de formação. Ela te dá oportunidades que outras escolas não vão dar. Essa nova fase é uma fase que nós estamos nos projetando e nos colocando para o retorno ao prédio amarelo. É um prédio histórico que está sendo todo reformado, remodelado, todo adequado para nos atender da melhor forma possível e nos dará um caráter completamente diferente em relação à produção de ensino e de conhecimento e num espaço que é a nossa casa. Voltar para o prédio amarelo, como nós chamamos carinhosamente, é um resgate histórico do próprio Cotuca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.